Cadê as mulheres independentes aqui? E as mulheres apaixonadas! Vem com a Deidreia! Vem! Simbora Robson! Curumi Produções! Vem! Ye, 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 ye Você jurou pra mim que vai me amar E não consigo mais te esperar A ânsia foi maior e eu me entreguei A outra o quê? Passamos uma noite de amor Os nossos corpos se envolvendo foi de amor Você jurou demais e não me deu Amor! O homem que eu encontrei me fez feliz E me abriu todas as portas do amor Oh amor! Me fez uma mulher realizada E me tirou todas as dúvidas do amor Oh amor! O homem que eu encontrei me fez feliz E me abriu todas as portas do amor Oh amor! Me fez uma mulher realizada E me tirou todas as portas do amor E a senhora, vem! E me mostrou o prazer do amor Conquistou! Vai tomar uma mão Oh oh! Oh 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 do amor O homem que eu encontrei me fez Me fez feliz E me abriu todas as portas do amor Me fez uma mulher realizada E me tirou todas as dúvidas do amor O homem que eu encontrei me fez feliz E me abriu todas as portas do amor Me fez uma mulher realizada E me tirou todas as dúvidas do amor E me mostrou o prazer do amor Conquistou foi tão bom amor E me mostrou o prazer do amor Conquistou foi tão bom amor Eita!